Eu andava por aí a vagar Sem saber onde eu ia chegar Como folha seca eu andava Sem destino e sem direção Sem ninguém pra me dar sua mão De tristeza minha alma chorava Mas um dia ouvi uma voz No caminho na escuridão Me dizendo filho onde vai Eu assustado nem respondi Estava cansado e parei bem ali Era Jesus que chamava por mim Volta filho você está muito amargurado Você estava andando No caminho errado Saia desta escuridão E venha para a luz E dê aqui a sua mão Eu sou Jesus Mais um dia ouvi uma voz No caminho na escuridão Me dizendo filho onde vai Eu assustado nem respondi Estava cansado e parei bem ali Era Jesus que chamava por mim Porta filho você está muito amargurado Você estava andando No caminho errado Saia desta escuridão Saia desta escuridão E venha para a luz E dê aqui a sua mão Eu sou Jesus Saia desta escuridão E venha para a luz Me dê aqui a sua mão Eu sou Jesus Me dê aqui a sua mão Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Meu amigo, eu vim aqui pra te falar Uma palavra que o Senhor mandou eu te dizer Se está cansado, é madurado e sem razão Até para viver Mas meu amigo, Jesus Cristo é o caminho A verdade, a vida Se está cansado, é madurado e tão sozinho Neste mundo de ilusão Pois saiba, amigo, Jesus Cristo é o caminho Que leva a salvação Dê um passo para a frente e aceite a Jesus E veja o que Ele sofreu por você lá na cruz Hoje Ele estar aqui quer te libertar Mas pra isso você precisa Ele confessar Meu amigo, eu vim aqui pra te falar Uma palavra que o Senhor mandou eu te dizer Se está cansado, é madurado e sem razão Até para viver Mas meu amigo, Jesus Cristo é o caminho Se está cansado, é madurado e tão sozinho Neste mundo de ilusão Pois saiba, amigo, Jesus Cristo é o caminho Que leva a salvação Dê um passo para a frente e aceite a Jesus E veja o caminho E veja o que Ele sofreu por você lá na cruz Hoje Ele estar aqui quer te libertar Mas pra isso você precisa Ele confessar Dê um passo para a frente e aceite a Jesus E veja o que Ele sofreu por você lá na cruz Hoje Ele estar aqui quer te libertar Mas pra isso você precisa Ele confessar Mas pra isso você precisa Ele confessar E veja o que Ele sofreu por você Senhor estou aqui Hoje eu vim te agradecer Por tudo que me fez Mesmo sem eu merecer Obrigado pela vida Que tu me deste, ó meu Senhor Pela minha família Obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Senhor Hoje eu te louvo Por tudo que me fez Por tudo que me fez Por tudo que me fez Quero aqui te agradecer Quero aqui te agradecer Pelo fogo de viver Pelo fogo de viver Senhor Senhor, estou aqui Senhor, estou aqui Senhor, estou aqui Obrigado, meu Senhor 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 Hoje eu te louvo Por tudo que me fez Quero aqui te agradecer Pelo fogo de viver Sem obrigado outra vez Quero aqui te agradecer Pelo fogo de viver Sem obrigado outra vez Quero aqui te agradecer Pelo fogo de viver Sem obrigado outra vez Obrigado Senhor Por tudo que tu tens feito Em nossas vidas É por isso que eu te louvo Senhor É por isso que tu tens feito 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 Quem passou para a frente, aceite a Jesus. Hoje Ele está aqui, quer te libertar. Mas pra isso você precisa Ele confessar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hoje Ele está aqui, quer te libertar. Mas pra isso você precisa Ele confessar. Quem passou para a frente, aceite a Jesus. Hoje Ele está aqui, quer te libertar. Mas pra isso você precisa Ele confessar. 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 E aí 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 Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri